Ih, bolinha! Viva! Pega lá dentro. Vomita lá. Tá, vem dentro também. Vem. Vem cá. Acabou. Bolinha. Joga lá dentro. Joga. Eita. Mais uma. Mais uma. Vai lá dentro. Viva! Mais uma. Viva! Olha lá ele jogando de lá. Joga lá pra ele. Lá pro outro lado. Oi. Chegou. Abre o porto aqui. Pode entrar. Vem. Opa! Calma.